Os deputados Elita Quínio, Cássio Soares, Ione Pinheiro e Guilherme da Cunha. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 112 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos para entendimentos. Estão suspensos os trabalhos. Estão suspensos os trabalhos. Estão suspensos os trabalhos. E aí E aí